Olá, galera! Hoje a gente vai falar sobre vetores em JavaScript. É importante que a gente entenda o funcionamento, o comportamento e domine as operações básicas para depois poder utilizar métodos e comportamentos mais avançados que a própria linguagem permite. Então, vamos comigo. Vamos lá! A primeira dica é a forma como você nomeia as suas variáveis. Quando você for criar uma variável que represente um vetor, não crie ela como x, como y, como número, porque nenhum desses nomes significa quantidade. Então, escolha um nome que represente quantidade, como, por exemplo, lista, ou então vet de vetor, ou então elementos, que representa vários, então livros, qualquer coisa assim no plural, ímpares, um vetor de ímpares, bolas. Então, vamos começar por aí. Escolha nomes que representem quantidade. Para criar um vetor, nós utilizamos a sintaxe dos parênteses, dos cochetes. Então, os elementos que tiverem entre os cochetes são os elementos que vão começar no meu vetor. Eu posso começar com o meu vetor vazio e ir adicionando elementos no meu vetor. Vou inicializar aqui o coca para a gente ver em tempo real o que é que tem na minha lista. Então, por exemplo, aqui eu inicializei com o vetor vazio. Se eu perguntar o que é que tem em lista, ele vai me mostrar que eu tenho o vetor vazio. Eu poderia já inicializar com algum elemento. Inicializei o meu vetor com 1, 2, 3. Então, na minha lista eu tenho 1, 2, 3. Eu posso, depois de adicionado, depois de criado o meu vetor, adicionar mais elementos ao final do vetor. E eu faço isso com um método. O método é um nome que eu invoco depois de um ponto e colocando um nome. Por exemplo, o meu método push, ele é capaz de adicionar elementos no final do meu vetor. Então, por exemplo, eu vou adicionar os 6. Então, é importante que depois do método você tenha os parênteses e o valor que você quer adicionar no final. Se eu perguntar o que é que tem na minha lista bem aqui, ele vai mostrar que eu tenho 1, 2, 3 e 6. Isso é um método, porque o método tem os parênteses. Normalmente, o método pode receber parâmetros ou não. E eu tenho os atributos. Os atributos é aquilo que o meu vetor possui. Não é um comportamento, mas é um atributo, algo que o define. Um atributo muito útil para a gente é o length. E me diz qual é o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha lista. Então, eu posso salvar assim, seja tamanho, lista.length, e eu posso mostrar qual é o tamanho. O tamanho do meu vetor é 4. Se eu adicionar um outro elemento bem aqui, lista.push, vou colocar o 9. Então, o tamanho do meu vetor vai ser 5. O push insere no final e o pop remove do final. Então, se eu fizer bem aqui um lista.pop e perguntar, pedir para ele mostrar qual é a minha lista, eu vou ter 1, 2, 3 e 6. Então, só para separar, eu coloco a variável sozinha na linha, só para que o coca imprima, mostre a variável. Mas isso aqui não tem efeito nenhum para o código. Tudo bem? O nosso objetivo aqui é ver o comportamento das funções. Então, o push insere no final e o pop remove do final da minha lista. Toda vez que eu insiro ou removo, o tamanho da minha lista é atualizado. Se eu quiser mostrar agora o tamanho da minha lista, eu preciso calcular ele de novo, né? Mostrar. Então, agora o tamanho da minha lista é 4 elementos. Vamos percorrer o nosso vetor. Para percorrer o nosso vetor, eu preciso entender como é que eu acesso os meus elementos. Se eu quiser, agora eu vou usar o próprio console. Vou abrir aqui o Node e vamos mostrar aqui. Se eu tenho os meus elementos, 1, 2, 3 e 4. Isso daqui é um vetor. Ele está mostrando aqui o 1, 2, o 3 e o 4. Troquei aqui de cor para ficar mais fácil de visualizar. 1, 2, 3 e 4. Posso salvar isso aqui na variável. Seja vetor igual a 1, 2, 3 e 4. Se eu pedir para mostrar o vetor, ele vai dizer isso. Eu acesso os meus elementos a partir do cochete. O mesmo cochete que eu utilizei para criar. Se eu perguntar quem é o meu elemento 0, ele vai mostrar que o elemento 0 é 1. Quem é o elemento índice 1 é o elemento 2. Quem é o elemento índice 2 é o 3. O elemento índice 3 é o 4. E o meu elemento índice 4, ele vai dizer que não existe, porque não existe índice 4. Se o tamanho do meu vetor é 4, eu tenho que o primeiro válido é o 0 e o último válido é tamanho menos 1. Então, eu posso utilizar essa forma de percorrimento, utilizando os índices, para mostrar os elementos do meu vetor. Então, por exemplo, eu tenho aqui os meus elementos 4, 5, 6 e eu vou fazer um laço utilizando os índices. E é uma variável que eu finalmente utilizo, como índice, o meu índice começando no 0, até menor do que o tamanho, lista.length, e mais, mais. E eu vou utilizar justamente esse i para ele me dar o acesso aleatório, o acesso àquela posição. Então, por exemplo, eu vou imprimir console.log a lista na posição i. E aí ele vai me mostrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preste atenção, esse menor aqui, ele garante que eu vou estar sempre dentro dos valores válidos, porque até menor do que o último, não inclui o último, porque o último não existe na posição. Eu não tenho uma posição 4 aqui embaixo. Minha posição começa de 0 até tamanho menos 1. Então, essa é a primeira forma de percorrer. A segunda forma de percorrer é o que a gente diz de percorrimento com o range. Então, ao invés de você ir acessando índice por índice, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, você diz o seguinte, para cada elemento da lista, para cada elemento do vetor, me dá esse elemento. Então, eu escreveria assim, para cada elemento, e isso daqui é o nome que você quiser escolher, para cada elemento da lista, console.log.elemento. Então, aqui eu não estou acessando por índice. O meu elemento vai assumir cada um dos valores da lista, de forma que eu posso, utilizando essa variável, alterar a variável, utilizar a variável, perdão. Agora, vamos para algumas considerações em relação a essa utilização e essa utilização daqui de cima. Dentro do meu laço, o meu objetivo vai ser incrementar 1 no elemento. Vou fazer o quê? Antes de imprimir o elemento, antes de imprimir o elemento na posição lista i, eu vou incrementar o meu vetor. Vetor na posição i, perdão, lista na posição i, recebe mais 1, então mais mais. Então, se eu mandar imprimir lista na posição i, o que era 1 vai passar 2, o que era 2 vai passar 3, o que era 3 vai passar 4, etc. Vou fazer a mesma coisa bem aqui. Então, vou precisar aqui abrir o meu... minha chave. Colocar os pontos e vírgulas que eu tinha esquecido. E eu vou fazer o seguinte, elemento mais 1. Então, aparentemente, pelo exemplo que você está aqui, funcionou. Porque antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você mandou incrementar o elemento que estava nessa posição. Aí o que era 1 virou 2. E aí você mandou incrementar esse elemento bem aqui, o que era 2 virou 3. Aqui é só aparente. E se você mandar imprimir, mostrar a lista, ué, qual é o valor de lista depois dessa situação aqui? Já, beleza? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo. E qual é o valor de lista bem aqui? 2, 3, 4, 5, 6... Hã? Mas pode. Eu não incrementei o elemento. Qual a diferença? Quando você está usando o acesso por índice, você está indo lá na lista, nessa posição e incrementando o valor do elemento que está na lista de 1. Então, perfeito. Aumenta como você esperava que aumentasse. Porém, quando você faz isso, você está dizendo o seguinte, ó. Para cada elemento da lista, copie o valor desse elemento para essa variável. E aí você usa a variável copiada. Quando você dá o mais 1, você incrementa a cópia. E quando você estava mostrando aqui, você estava mostrando a cópia. Como você estava pegando a cópia de cada um dos elementos, você não altera a lista original. Seria o equivalente a você fazer isso. Pegar aqui e fazer seja elemento recebendo lista na posição i. Agora, ficou fácil, né? Porque você entende que se você fez uma cópia do que estava na lista e você altera a cópia, você não altera o original. Então, sempre atenção. Quando você quiser modificar os elementos que estão na lista, você usa o índice para você modificar a lista original. Se você não quer, se você quer só utilizar ou analisar, aí você pode utilizar esse tipo de for bem aqui. Quando a gente estiver no mudo, a gente vai ter que escrever a saída dos problemas de diversas formas possíveis. A gente tem que se adaptar ao que o problema pede. Então, por exemplo, se ele pede que você escreva nesse modelo. parêntese, número, espaço, número, espaço, número. O JavaScript, ele já tem embutido nele uma forma de imprimir uma lista. Então, se você cria uma lista, lista, 1, 2, 3, 4, 5, e manda imprimir essa lista, console.log de lista, ele vai executar a impressão. Só que ele vai executar a impressão no modelo do JavaScript, que é a cochete, espaço, elemento, vírgula, espaço, elemento, vírgula. Só que, às vezes, você não quer esse tipo de impressão. Então, vou fazer de conta que o tipo de impressão que eu quero é esse daqui. Cochete, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço, elemento. Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu vou precisar é de uma forma de impressão que não quebre linha. Se eu usar o console.log, eu vou quebrar linha a cada impressão que eu fizer. Então, eu vou precisar aqui do... Vou utilizar a função process. Ela permite que eu mande um texto, certo? Olá, e esse texto não vai ter quebre de linha. Olá. Meu amigo. Se eu mandar rodar isso daqui, node.js, olá, meu amigo, porque ele não faz quebre de linha. Se eu quiser inserir a quebre de linha manualmente, eu posso dar o barra in. Esse símbolo aqui está dizendo que não teve uma quebre de linha no final do comando, no final do processo inteiro. Então, agora eu vou forçar a quebre de linha com o barra in. Ok? Então, atenção que o process.write, ele não imprime números diretamente de frente do console.log. Então, se eu tentar mandar um número, ele vai reclamar. Ele vai dizer, epa, filho, eu não consigo fazer esse número. Então, o que você pode fazer? Você soma com um string e aí você garante que isso daqui vai ser convertido para número. Então, para não ter que ficar escrevendo isso daqui tudo, a gente pode criar uma função que faz só isso. Então, eu vou fazer da forma manual, poderia chamar, fazer uma function, como a gente já viu funções, né? Function.print. A minha função print recebe um texto e aí ela vai fazer o quê? Vai fazer um process.stdout.write o texto que eu enviei. Só que a gente viu que o modelo de função, ele também pode ser simplificado. Eu posso dizer que seja print uma função que recebe um texto e vai realizar a seguinte ação. Process.stdout.write Para deixar isso daqui ainda mais genérico, eu posso forçar que ele seja convertido para string se ele não for um string. Então, se isso daqui for um inteiro ou um float, ele vai forçar converter para string para que o process possa fazer o que ele deseja fazer. Então, eu posso só dar aqui um print. Print. Olá. Print 5. E aí eu vou ter o mesmo efeito, só que agora de uma forma mais econômica no texto. Olá, 5, amigo. Vamos agora fazer a nossa impressão. Para fazer a minha impressão, eu vou precisar de quê? Um, a gente pode pensar assim, ó. Um cochete com um espaço no começo. Um laço percorrendo os elementos, colocando elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço. E no final eu fecho com um cochete e, por exemplo, uma quebra de linha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir um cochete no começo com a minha função print, cochete, espaço. Depois, eu tenho que percorrer a minha lista. Percorrer a minha lista. Imprimindo elemento, espaço, elemento, espaço. Já que eu não preciso alterar, eu vou fazer aquele for com off. Print para cada elemento da lista, off, lista. Eu vou fazer o quê? Print do meu elemento com um espaço vazio. Para eu ter essa situação de um, espaço, dois, espaço, três, espaço, quatro, espaço. E no final eu vou imprimir um espaço para fechar e um barra N. Vamos ver como é que vai ficar aqui a nossa função. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, da forma como a gente queria. Já aproveitando a nossa brincadeira de funções, eu posso transformar isso daqui em uma função, uma função de imprimir lista. Então, a minha função de imprimir lista seria assim. Let. Print lista. Ela vai receber uma lista. E vai fazer o quê? Vai fazer tudo isso. Fazer tudo isso. Deixa eu identar direitinho. Pronto. Só que isso daqui eu não vou fazer assim, né? Eu vou fazer usando função. Está melhor. Minha função imprimir lista vai receber uma lista. E vai imprimir um cochete. Vai imprimir da forma como a gente pensou. E no final eu boto outro cochete. Então, eu posso mandar imprimir lista, invocando a função. Print lista e passo nessa lista por parâmetro. Como eu posso também mandar imprimir qualquer outra coisa. Imprime lista e vou criar uma lista aqui. Minha lista agora vai ser set. Sete, um, três, quatro, dois. Esta aqui é a minha lista. Minha lista vai entrar como parâmetro nessa função. E eu vou fazer o meu laço imprimindo cada um dos elementos nessa lista. Então, se eu rodar aqui, eu vou ter duas saídas. Primeira lista e segunda lista. Nossa segunda impressão formatada é o nosso desejo de imprimir bonitinho assim, como é essa formatação. Com vírgula, espaço entre os elementos. Porém, sem vírgula, espaço no último elemento. Se eu simplesmente colocasse aqui um vírgula, espaço, ao invés de espaço, eu teria que eu estaria também imprimindo no último elemento. E eu não quero isso. Não quero que esse último fique assim. Então, como é que eu faço isso? A forma mais fácil de todas é eu perceber que, fora o primeiro, todos os outros têm vírgula, espaço, antes dele. Então, o seis tem vírgula, espaço, antes dele. O cinco tem vírgula, espaço, antes dele. Menos no primeiro elemento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o espaçamento daqui e vou imprimir o vírgula e o espaço antes de todos, menos do primeiro elemento. Como é que eu faço isso? Com um if. Se ele for o primeiro, para saber se é o primeiro, eu não posso usar esse for. Eu preciso do for com o índice exato. E começando de zero, e menor do que lista.length. E mais, mais. E aí, eu vou fazer o quê? Se if for diferente de zero, se não for o primeiro, então eu vou imprimir o meu vírgula, espaço. Em todos, menos no primeiro. E depois eu vou imprimir o vete e colocar aqui o espaço coladinho no começo, coladinho no meu fim. E aí, eu já consigo. É lista, não é vete. Lista da posição aí. Outra coisa que eu poderia ter feito é, ao invés de controlar o primeiro, eu vou imprimir depois de todo mundo, menos do último. Também dá a mesma conta. Depois de todos eles, menos no lista.length, menos um, eu vou imprimir vírgula e espaço. Também dá a mesma coisa. Só que é mais fácil pensar para o caso zero, né? Se ele não for zero. Vamos ver aqui a entrada de dados, principalmente quando a gente estiver utilizando o Moodle para fazer os exercícios. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a entrada de dados de vetor, de lista, ela pode estar separada em várias linhas ou eu posso ter vários elementos na mesma linha. O primeiro caso que vocês vão encontrar no Moodle é assim. Ele vai primeiro dizer a quantidade de elementos, sei lá, cinco elementos, e depois vai um elemento por linha te dizer. Ó, você vai ter cinco elementos. O primeiro elemento vai ser o três, depois você tem o dois, depois você tem o seis, o sete e o nove. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai ler a quantidade de elementos. Então, a minha lista vai começar vazia, porque não sei quem são os elementos. Eu vou ler a quantidade de elementos. Para isso, eu vou ter que definir a minha função de leitura. Isso a gente já fez. Já deixei o snippet pronto aqui. Se vocês verem, olha, aqui a gente já tem o comportamento de lista, né? O método de lista, o shift. Mas vamos deixar para lá, depois eu explico esse daqui. Então, eu vou utilizar a minha função input para pegar a primeira linha do dado e pensar nisso como tamanho. Depois, eu vou fazer o meu inteirador rodar size vezes. Se eu tenho cinco elementos, eu vou ler cinco elementos, colocando todos eles dentro da minha lista. Então, faça, seja aí começando de zero e menor do que esse size aqui, que é a quantidade de elementos que vai ter no vetor, e mais, mais. E aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o meu número com a função input, vou converter, nesse caso, porque eu preciso converter, o meu elemento para inteiro, para number, e o resultado dessa invocação, eu vou guardar, vou jogar para dentro do meu vetor, que no caso é a minha lista. Lista.push, o resultado disso daqui. Então, pronto. Quando eu fizer isso daqui, eu posso mostrar a minha lista. Console.log.de lista. Então, bora testar aqui. Node, vou rodar aqui o meu main.js, e agora ele está esperando os dados que eu envie. Eu vou dizer que eu tenho três elementos. Meu primeiro elemento é o seis, depois eu tenho o um, depois eu tenho o quatro. Ctrl D para avisar que a entrada acabou, e aí ele leu, colocou tudo no vetor, e me mandou de volta seis, um e o quatro. Então, leu o tamanho, faz o laço para ler elemento por elemento, insere todos os elementos na lista, no final você tem a lista pronta. Observando que isso daqui é quando eu tenho um elemento por linha. Vamos ver agora outro caso. Quando a gente tem uma linha com vários elementos, eu não tenho mais como ler os elementos de um por um, porque no caso aqui, o meu input, ele acontece como no Python. Ele lê, ele carrega a linha toda para mim como um texto. Então, vamos entender como é que eu vou fazer nesse caso aqui. Eu vou ter um texto, que vai ter o cinco, o quatro, o um, o dois, o quatro, o três, o sei lá. Eu tenho uma linha toda que já tem todos os meus dados. Mesmo que ele me informe o tamanho por antecedência, você vai ter sete elementos, oito elementos, dez elementos, no Python e no JavaScript essa informação não é relevante. Porque o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o texto todo e eu vou utilizar uma função que é própria do texto, uma função que é própria da string, que é a função split. Eu estou dizendo quebre. Quebre usando qual parâmetro? Quebre usando, perdão, qual caractere? Quebre usando o espaço. Então, sempre que você encontrar um espaço, você entenda que você vai ter um novo elemento na tua lista. Então, esse teu split já te gera lista, já te entrega lista separado todos os elementos. Então, aqui, olha. Ele imprimiu assim, formatado, mas isso é uma lista normal, tá? Ele imprimiu de três em três. Olha que interessante, bonitinho. Então, não interessa quantos elementos ele vai te entregar uma lista, ok? Se os elementos separadores fossem traço, no caso do teu vetor que você está lendo, não são, não é? Mas se fossem, você não mandaria mais separar por espaço. Porque se você mandar separar por espaço, não tem espaço, ele vai pegar um elemento só. Então, você tem que dizer que o elemento separador é o espaço. Só que se você percebeu, você tem uma lista de strings. Então, quando você pega a tua lista e manda dar o split, você tem uma lista de strings. Ou você teria que manualmente converter tudo para número. E a gente poderia fazer aqui, ó. Ou então, eu vou pegar esse código. Vou pegar a minha lista. E a minha lista vai ser o resultado de input, que vai pegar o texto todo, ponto split, separado por espaço. E agora eu tenho uma lista. Eu vou mandar imprimir essa lista para a gente ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Aqui, todos os meus elementos da lista. Só que tudo como string. Se eu quisesse fazer manual, eu pensaria, hum, eu vou trocar todos os elementos de string para número. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu preciso alterar, vou usar o laço com índice. E começando de zero, í menor do que lista, ponto, length. E mais, mais. E eu vou fazer lista na posição í. Vai receber o número de lista na posição í. Então, eu estou passando por elemento, elemento por elemento, convertendo meu elemento de texto para número. E guardando na lista. Porque no JavaScript, no Python, eu posso ter tipos diferentes misturados na mesma lista. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Li uma linha, converti em um vetor de textos. Li uma linha como texto. Converti em um vetor de textos. Um vetor de textos. E agora, eu estou passando por cada um dos elementos, pegando esse elemento, transformando em número, e jogando de volta na lista. 1, 3, 2, 4. Agora, você vê que eles não são mais textos. Eles são números. Só que eu tenho uma forma mais interessante de fazer essa conversão em todos os meus elementos. Então, bora lá. Puxa vida, puxa vida. Ia ser um sonho se eu pudesse ter um método mágico. Eu pudesse só mandar, transformar todo mundo em número, e eu não tivesse que fazer for. Uma coisa assim como mapeie todos esses elementos, para que eles se transformem em números. Ia ser ótimo. Tipo assim, eu tenho a string 3, a string 8, a string 9, e a string 23. E aí, eu vou dizer o seguinte, mapeie. Oh, existe. Aplique a função number em todo mundo. Isso aqui funciona. O map é uma função avançada, junto com o reduce e com o filter, mas é muito útil e bem simplesinha. O que ele faz é pegar uma função, aplicar em todo mundo e retornar uma nova lista. Então, ele recebe uma lista do input, perdão, ele recebe uma lista do split, aplica o number em todo mundo e retorna uma nova lista que eu estou guardando bem aqui. Então, isso aqui já resolve meu problema. Ler todo mundo, transformar todo mundo em número. Ué, já que eu já falei do map, só por diversão, vamos mostrar outras coisas legais, ó. E se por acaso, eu tivesse uma lista de números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fosse aplicar o seguinte mapeamento. Ele não precisa de uma função e eu já sei criar funções. Então, a minha função é o seguinte, seja um elemento x, eu vou fazer x vezes 2. Uau! Ele me retornou uma nova lista, onde cada um dos elementos foi multiplicado por 2, retornou uma nova lista. Ué, e se eu precisar transformar ela em um texto? Ué, para cada elemento x, eu vou fazer texto mais x. Hum, legal, transformei todo mundo em texto. E se eu quisesse somar mais 0.1 em cada um deles? Para cada elemento x, x mais 0.1. Lembrando que isso não altera a lista original, tá bom? Isso aqui está gerando uma nova lista que eu posso salvar, por exemplo, na mesma variável. Se eu quiser sobrescrever, vou salvar em uma nova variável. Da mesma forma que você tem a operação de mapeamento, de você gerar um novo vetor, a partir do vetor original, você tem a operação de filtragem. E antes de fazer de forma automática, usando a função, é importante que a gente aprenda de fazer de forma manual. Então, bora lá. Seja uma lista, vou usar aqui essa daqui, tá? Seja essa lista com vários números, eu quero apenas os números ímpares. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar uma nova lista com os números ímpares e vou percorrer a lista original vendo quem são os ímpares e adicionando na minha nova lista. Então, para cada elemento x da minha lista, se o meu x módulo 2 for igual a 1, então, eu coloco esse x, coloco esse elemento x na minha lista chamada ímpares. Eu tenho uma lista inicial e uma lista de ímpares. E o que eu vou fazer? percorrer a lista original verificando quem é ímpar e colocando na lista de ímpares. No final, eu tenho apenas os ímpares na lista de ímpares. Isso a gente chama de operação de filtragem, porque eu pego parte dos elementos. Aqui eu tenho algum input? Não, não tem input não. Só esperando a entrada porque ele tem essas funções aqui. Será que eu não vou utilizar? Eu posso só comentar. E aí, como ele não espera nada, ele já mostra. Olha, esses daqui são os meus ímpares que eu consegui daqui. Eu poderia filtrar por qualquer critério. Ah, eu quero saber se ele é maior do que 5. Então, se x for maior do que 5, se x for maior do que 5, coloque ele na lista, por exemplo, dos maiores. Então, aqui eu tenho apenas os números que são maiores do que 5 que passam no meu teste, no meu predicado. Eu poderia dizer, pegue apenas os números que o elemento da frente é maior do que ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui o 3. Eu vou colocar aqui o 1. Apenas os números onde o elemento da frente é maior do que ele. Então, para começar, se eu tenho que comparar dois elementos, eu vou precisar de um teste de um índice porque eu vou ter que comparar o anterior com o posterior. Se eu vou ter que comparar dois elementos, eu não posso ir até o final porque o 9 não tem ninguém na frente dele. Então, sempre que eu tenho que fazer comparação, eu tenho que mudar o meu intervalo. Então, para todos esses elementos, vou precisar do índice para ir começando de zero e menor do que 1. Lista ponto length. Será? Não. Se eu fizer i menor do que lista ponto length, eu vou até o final. Eu não quero ir até o final. Eu quero ir até aqui. Então, lista ponto length menos 1 e mais mais. Então, eu sei que o meu i vai andar em todos menos no último. Qual é o meu teste aqui? O meu teste é se o elemento da posição i é menor do que o elemento da posição i mais 1. Se vete i for menor do que vete i mais 1, se eu tenho esse critério, não é vete, não. É lista. Se lista na posição i for menor do que lista na posição 1, eu tenho o que eu queria. E aí, eu posso fazer o quê? salvar no meu vetor de menores, menores seguidos de maiores. Vou mudar isso daqui para menores. Então, toda vez que eu encontrei alguém que o da frente é maior, eu pego esse elemento de lista na posição i e incluo ele na lista de menores. Então, vamos ver se deu certo. 1, o 2 está na frente. Perfeito. Esse 1 aqui, o 4 está na frente. O 4 não entrou. Perfeito. Quem mais não entra? Pronto. Todo o resto. O 6 é maior, o 7 é maior, o 8 é maior e o 9 é maior. Só que o 9 não tem ninguém na frente dele, por isso que o 9 não entra. Então, atenção aqui. Caso o teu critério de filtragem seja simples, envolva só analisar o elemento, a gente tem à disposição a nossa função filter, que ela é parecida com a nossa função map. Então, por exemplo, vou fazer o exemplo aqui. Se eu tiver vários elementos, 1, 3, 6, 4, 2, 9, e eu usar a função filter, a função filter como map me espera que uma ação, a gente chama de predicado, um predicado de teste, que pergunta quais são os elementos dessa lista que você quer. Aí você pode dizer o seguinte, eu quero testar todos os x que são maiores do que 4. Então, se x, dado uma função, que isso aqui é a criação de uma função, que eu vou testar x. Se x for maior do que 4, isso é verdade, eu quero os elementos que fazem isso ser verdade. Quem são os elementos que fazem isso ser verdade? O 6 e o 9. Então, a aplicação do filter me gera uma nova lista que eu posso guardar na nova variável ou atualizar a variável original usando um teste. Vamos fazer aqui umas questões do Moodle agora. Essa brincadeira de proximidade rende muitas questões boas. Então, tem uma das questões lá do Moodle que é perto da morte. E aí ela pergunta o seguinte, seja uma lista de zeros e uns. Eu posso fazer várias perguntas em relação a essa lista. Eu poderia perguntar primeiro quantos zeros eu possuo. Então, como é que eu faço isso? Vou ter que percorrer a lista toda contando toda vez que eu acho um zero. Então, eu vou precisar de um contador. Mesma forma que a gente fez com o laço. E eu vou percorrer a lista toda. Se encontrar um zero, eu incremento o contador. Como eu não preciso saber a posição para cada elemento na minha lista, se o meu elemento for igual a zero, contador, mais e mais. Então, no final eu sei qual o valor do meu contador. Quatro, porque eu achei quatro zeros. Aqui eu tenho uma contagem. Eu poderia perguntar qual é a posição de um determinado elemento na minha lista. Por exemplo, eu quero saber qual é a posição do primeiro um que eu encontrar na minha lista. Então, aqui não é uma busca por posição. A mesma forma que a gente fez lá. É uma busca por posição. A mesma forma que a gente fez lá no laço. Eu vou começar na posição. Eu vou inicializar ela com menos um porque eu não achei o elemento na minha lista. Opa! Agora eu preciso saber a posição do elemento. Então, eu vou precisar aqui de um laço com o índice e começando zero e menor do que lista.length e mais e mais. Se o meu elemento é igual à pessoa que eu estou procurando, por exemplo, no caso aqui eu estou procurando um. Se a minha lista nessa posição for igual a um, que no caso aqui é o elemento que eu estou procurando, então eu salvo a posição do elemento eu digo, olha, achei. Posição vai receber i. E eu paro a minha busca porque na hora que eu parar eu sei que o primeiro elemento que eu achei já foi suficiente. Break. E aí eu posso perguntar, ué, qual é o valor de posição? 3. Ele olhou aqui, não achou nada. Valor igual a 1, não achou nada. Valor igual a 3, 0, 1, 2, 3, no 3 eu achei o 1. Atribuo posição, dou um break e saio. Atenção. Vou até dar o... Se você criar a tua variável dentro do for, ela reseta a cada vez que o for vai ser executado. Certo? Então, isso daqui pode te dar um problema grande. Por exemplo, você está procurando um elemento que você não 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 tem na tua lista. Por exemplo, você está querendo achar o elemento 3. Ele vai, ele não vai te dar o valor, ele vai dizer, olha, eu nem sei quem é a posição porque está fora do meu escopo. Então, se você quer que o teu valor ele faça sentido, ele persista dentro do for, você tem que criar ele lá de fora. Se ele é um valor que ele pode e deve ser reiniciado a cada for, você cria ele aqui dentro. A coisa que você mais vai fazer provavelmente no resto da tua disciplina de FUP, em boa parte dos teus algoritmos para frente, são algoritmos em vetor. Então, existem muitas e muitas e muitas variações. Vou fazer algumas aqui, provavelmente você vai encontrar outras que vão ser combinações desses. Então, é ter paciência e tentar acompanhar o que acontece. Uma coisa, um algoritmo comum que você pode, tem que ter bastante cuidado, é de só verificar as posições do vetor que existem. Principalmente se você tem que comparar um elemento com os elementos da lateral dele. Se você estiver bem aqui, essa lateral não existe. Se você estiver bem aqui, essa lateral não existe. Então, aqui vamos à seguinte pergunta. Quantos zeros estão próximos de uns? Quantos zeros estão próximos de uns? Se a gente olhasse aqui para esse exercício, nesse caso aqui, a gente teria que esse zero está próximo desse um, esse zero está próximo desse um, esse zero está próximo desse, esse zero está próximo desse, esse zero está próximo desse. Então, todos. Mas se eu estivesse aqui, nesse caso, eu teria que esse zero não está próximo de nenhum um. Então, o que é o meu algoritmo? Eu tenho que olhar para todos os elementos. para todos os elementos. Primeiro, se ele é zero e depois se eu tenho um na esquerda ou um na direita. Então, se eu vou ter que fazer esse teste olhando para os lados, eu vou precisar do índice. Beleza. Vou precisar do índice. Primeiro teste que eu vou fazer é se ele é zero. Porque se ele for zero, se ele não for zero, nem adianta fazer teste. Eu quero saber quantos zeros estão próximos de um. Então, se ele é zero, se vet é zero, é o meu primeiro critério do if. Ok. É vet não, é lista. Então, já que eu vou ter que contar, eu vou precisar de um contador aqui fora. Contador. Ok. Já sei que esse cara é zero porque eu entrei dentro do if. Agora, eu incremento o contador se o da esquerda for um. Só que eu não posso fazer isso. será que lista na posição i menos 1, o da esquerda, é igual a 1? Por que eu não posso fazer isso? Porque talvez o da esquerda não exista. Então, antes de testar esse valor, acessar o dado, eu tenho que verificar se ele existe. A gente pode fazer isso facilmente com um operador de corte aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, se i menos 1 maior ou igual a zero, ou seja, se ele existe, se eu estou olhando para a esquerda, ele tem que ser maior ou igual a zero. Zero pode. Se ele existe e ele é igual a menos 1, então, conte mais e mais. Beleza? Se ele existe, porque eu estou olhando para a esquerda, ele é igual a zero ou é maior do que zero? Se não, qual é o outro caso? se o da direita existe, se o da direita é i mais 1, qual é a condição para esse valor existir? Ele tem que ser menor do que lista.length. Se i mais 1 for menor do que size, o length, então, ele existe. Se ele existe e i mais 1 for igual a 1, então, também, conte mais e mais. atenção que nessa brincadeira desse exercício, se você começar a variar um pouquinho, você pode ter um monte de erro. Por exemplo, se você não colocar esse else, o que ele vai fazer? Faz de conta que ele tem 1 na esquerda, aí ele dá um conte mais e mais. E também tem o i na direita, aí eu vou contar duas vezes. Aí não vai dar certo. Ah, então, poderia fazer o seguinte, já que eu não quero botar o else, se ele achar na esquerda, eu já posso mandar voltar para o for de novo. E eu mando voltar para o for de novo com o continue, como a gente viu em laço. Então, se ele achar aqui, ele volta para o for e não tem perigo de fazer ele dobrado. Hum, e se eu começar a variar o nosso exercício? O nosso exercício fica interessante. Quantos zeros não estão próximos de 1? Então, vê a minha mudança. Antes, eu só precisava achar um do lado esquerdo ou um do lado direito. agora eu tenho que garantir que não tem um nem do lado esquerdo nem do lado direito. você poderia quebrar a cabeça aqui com um... Se ele não existir, beleza. E se ele existir, problema. Mas você pode fazer de uma forma mais fácil. A forma mais fácil é você testa quais os casos que você não quer e se ele passar em todos os casos, conte mais mais. Por exemplo, ué, se existe o da esquerda e ele é 1, vou mandar de volta para o começo do for. Continue. Volte para o próximo elemento do for. Se ele existe na direita e é 1, eu também vou dar o continue. Podia ter colocado os dois dentro do mesmo if, né, usando... Poderia, mas assim, para a explicação fica mais legível. Então, nesses dois casos, ele não conta. que é o caso, os casos que ele tem ou na esquerda ou na direita. Ele não conta porque ele volta para o for, para a próxima interação do for, para o próximo elemento. Se ele não caiu nesse if, nem caiu nesse if, aí ele incrementa o contador e eu sei quantos zeros não estão próximos de uns. E para terminar aqui, eu vou mostrar outros métodos que já são prontos no vetor do JavaScript. Então, por exemplo, um dos métodos que vocês já viram é inserindo no final da lista. Então, se eu tenho isso daqui e eu dou um push de um determinado elemento, push de 9, ele vai inserir isso daqui dentro da minha lista, por exemplo. Seja a minha... Seja a minha lista 4, 5, 3, 2, lista ponto push do 5, lista, agora eu tenho um elemento a mais. para tirar um elemento da lista, eu vou usar o pop. Então, se eu usar o lista ponto pop, eu vou ter o 5, que foi o elemento que eu removi e se eu perguntar cadê a minha lista, pronto, um elemento a menos. Se eu quiser remover um elemento do começo, eu vou dar um shift. Shift. Ele vai me retornar o elemento do começo na minha invocação e se eu perguntar cadê a minha lista, pronto, criei um elemento do começo. Então, o shift ele retorna da mesma forma que o pop retorna, retira e retorna. E se eu der o unshift, eu consigo inserir um elemento. Unshift do 8. Então, eu vou colocar 8 no começo da minha lista. Lista 8. O resultado no meu unshift. Se eu quiser saber caçar a posição de um elemento na lista, seja a minha lista, eu posso perguntar onde está index of? Onde está o 8? O 8 está na posição 0. E a minha lista era essa daqui. Cadê? Então, index of. Onde está o 8? O 8 está na posição 0. Onde está o 2? O 2 está na posição 3. Só que se você perguntar onde está alguém que não está na lista, 5, ele vai dar o default para buscas normalmente em C, já vai ser mais e mais. Quando você busca a posição de um elemento que não existe, ele retorna menos 1, porque menos 1 não é um valor de posição válido. Se você quer remover um elemento do meio da lista, você pode usar a função slice. O teu slice, ele remove o elemento por posição. Então, por exemplo, se na posição 1 eu quiser remover um elemento. Posição 1 remove um elemento. Ele te dá no retorno quem ele removeu, mas ele altera a lista original. Então, por exemplo, agora eu poderia fazer diferente. Eu vou atualizar a minha lista, tudo bem? A minha lista vai ser agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero seja removidos. Vai ser lista.splice e aí eu vou remover a partir da posição 2, está vendo aqui? 0, 1, 2, a partir da posição 2, 3 elementos. A partir da posição 2, 3 elementos. Então, o 3, o 4 e o 5 vão para removidos. Cadê? Removidos. 3, 4 e 5. E quem vai ser a minha lista? Vai ser todo mundo menos o 3, o 4 e o 5. Se você quer copiar a tua lista, por exemplo, você tem a tua lista, deixa eu atualizar ela, 1, 2, 3, 4, 5. E você quiser copiar, você não pode só fazer isso daqui. Lista, outra, recebe lista. Beleza. Então, a outra vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Sabe o que acontece se você alterar uma das duas? Vamos lá. Outra na posição 0 vai receber 9. Então, qual é o valor da minha lista? Ué, eu não alterei, não foi a outra? Por que é que lista está alterada? Porque quando você só fez esse igual, você tem um comportamento para listas que é diferente de primitivos. Primitivos, inteiros, flutes. Se você tentar fazer isso, você está copiando o valor, mas no caso da lista, você está copiando só a referência. Então, outra e lista são o mesmo objeto. Se você alterar uma, você vai alterar outra. Isso é só em JavaScript? Não. Em qualquer linguagem. Por exemplo, em Python, se você fizer isso, você vai ter duas listas duas vezes. A mesma lista, só que com nomes diferentes. Se você altera uma, você altera a outra. Ué, como é que eu vou fazer para ter uma outra lista com a cópia dos elementos originais? Ué, você poderia fazer o seguinte, eu poderia dizer o seguinte, seja a minha lista com 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode dizer que a outra lista é a lista.slice. O slice, ele é um fatiador de cópia. Por exemplo, quando eu faço isso, eu estou sem passar parâmetro nenhum, dizendo que eu quero a cópia de todos os elementos. Então, no caso, ele está dizendo que outra já foi definida. Então, outra vai ser o slice. Agora, se eu trocar outra, outra na posição 0 recebe 9, eu não vou estar tocando a lista original. A lista original ainda é 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer criar uma cópia do elemento, você pode usar o slice. Ou então, quer criar uma cópia só de parte do elemento, eu quero que o meu outra seja lista.slice.slice a partir do elemento 1. Eu não quero toda a lista original, eu quero a partir do elemento 1. Ele vai te dar o quê? 2, 3, 4, 5. Mas eu quero do 1 ao 3. Então, ele vai te dar a lista do 1, do índice 1 ao índice 3. 2 e 3. Não inclui o último elemento, tá? Fica 0, 1, 2, e não inclui o último 3. Ok? Então, esses foram os nossos métodos. A gente vai ter que trabalhar bastante a questão dos algoritmos, porque a gente tem muito algoritmo interessante, muito algoritmo diferente, muitas variações de algoritmos e cada questão é um aprendizado. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, só vão aprender de verdade quando estiverem utilizando e praticando. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.